Salmos 37, temporária a felicidade dos perversos, Salmo de Davi. Não tem dignos por causa dos malfeitores, nem tem as invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Agrada-te do Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor.